De repente você está visitando Caldas Novas e está procurando um ambiente agradável para você e a sua família. Então está aqui meus amigos, olha o Hotel Sesc de Caldas Novas. Você tem várias opções pela cidade, mas a melhor opção é essa, o Sesc. Segue a dica que vem! Você sabia que a unidade de hospedagem Sesc de Caldas Novas foi eleita como uma das melhores do Brasil? Atendimento de excelência, a maior área verde dentro da cidade, contato direto com a natureza, parque aquático com 11 piscinas, parque exclusivo para os hóspedes, apartamentos com TV, frigobar e ar-condicionado, café da manhã, almoço e jantar inclusos. Não perca tempo, faça logo sua carteirinha, entre no site e garanta sua reserva. Para você que quer se divertir, descansar, no lugar certo é o Hotel Sesc de Caldas Novas. Vem para cá! Tudo isso pessoal, vocês encontram aqui no Hotel Sesc de Caldas Novas. Segue a dica que vem!